Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão A história da humanidade revela sua contínua evolução espiritual ao longo dos séculos, apesar de considerável parcela das populações não ter ainda eliminado por completo do âmago ideias místicas e superstições, mantendo gerações e mais gerações presas aos mistérios, ao sobrenatural, por desconhecer o aparente, obscuro mundo do transcendente. Nos primórdios das civilizações, foi próprio da cultura humana temer ou reverenciar as forças da natureza. Fenômenos como furacões e terremotos eram considerados ações divinas ou demonstrações da implacável ira dos deuses a castigar seus protegidos pelas crueldades cometidas uns aos outros. O total desconhecimento acerca dos aspectos transcendentes da vida gerou muitas crendices, como as oferendas e os sacrifícios, inclusive de vidas humanas, impostas por sacerdotes de comunidades então consideradas primitivas, com a finalidade de abrandar as fúrias divinas. À medida que o ser humano foi evoluindo ao longo do tempo, maiores e melhores conhecimentos tecnológicos se somaram com o objetivo de detectar precocemente os fenômenos meteorológicos e alguns sismos, criar técnicas de construção capazes de suportar os abalos do solo e os maremotos, de enfrentar grandes tempestades, bem como implantar métodos adequados de evacuação para locais seguros dos habitantes de cidades consideradas em estado de vulnerabilidade ambiental. Em que pese todo esse expressivo progresso de natureza material ser decorrente da ação de seres humanos já detentores de grande evolução espiritual, principalmente de sua capacidade criativa sempre inovadora, a maior parte da população mundial ainda carece de esclarecimento espiritual. O mundo seria melhor caso houvesse o entendimento de vida que o racionalismo cristão propõe a todos que se interessam pelo estudo da espiritualidade. A convivência entre os povos seria bem mais harmônica caso seguissem seus racionais princípios filosóficos e suas normas disciplinares de conduta que conduzem ao crescimento espiritual que, aliado ao trabalho honesto e produtivo, também garante o progresso material. Mas, para tanto, é necessário que as pessoas mudem a forma de pensar e agir. Só mediante bons pensamentos os seres humanos podem religar-se aos campos vibracionais positivos da evolução. Reação contrária aos pensamentos negativos e aos sentimentos inferiores agrega valor ao desenvolvimento pessoal, ao passo que tristeza, raiva, inveja, maledicência e tantos outros sentimentos e comportamentos inadequados prejudicam a evolução espiritual, pois atraem influências psíquicas prejudiciais ao raciocínio e à vontade, diminuindo a capacidade de tomar decisões acertadas e de resolver problemas da vida. É comum a pessoa se desesperar ou mesmo perder a noção das coisas quando o sofrimento bate à porta. Isso agrava ainda mais a situação ruim por que passa. Ela deve, sim, agir de forma contrária, refletindo sobre a situação e buscando no interior de si mesma a solução, mediante o uso adequado dos inatos atributos espirituais que possui, raciocínio, autodomínio, capacidade criativa e vontade como motor das aspirações e realizações. Logo, caminhar de cabeça erguida e seguro de si mesmo é atitude de quem se conhece como emanação individualizada da inteligência universal, possuidor, portanto, dos mesmos recursos, do todo universal. Sendo um espírito em evolução, o ser humano é inteligência, é poder criativo e realizador, e como tal, sabe se comportar na vida cotidiana, fazendo a limpeza psíquica diária, sempre antecedida pelos 15 minutos da autorreflexão que organiza o planejamento do dia, aproveitando da melhor forma os ensinamentos que o interrelacionamento humano proporciona. Fazer o bom uso do livre-arbítrio, auxiliar os semelhantes mediante a prática do bem, percorrer o caminho da evolução com tranquilidade e segurança são objetivos que todos podem alcançar. Todavia, nada cai do céu como dádiva divina, embora muitas pessoas tenham fé nas graças que esperam receber de supostos protetores. A realidade da vida mostra que o crescimento espiritual exige do ser humano esforço, dedicação, perseverança, disciplina e trabalho. Humberto Rodrigues